Opa meus queridos, tio sanaria, tudo tranquilo com vocês? Bom, no vídeo de hoje contarei um pouco sobre a minha trajetória aqui no youtube. É algo muito pessoal, mas eu gostaria de verdade de compartilhar isso com vocês. Ano de 2012, eu era apenas um garoto qualquer, um pouco mais gordinho do que o comum, que infelizmente sofria bullying e acabava descontando bullying em comidas, salgados e brigas, mas brigas com a barriga. Sim, eu brigava com o pessoal com a barriga, e é isso. Era a época do Irkut, onde eu jogava minha colheita feliz, bud poke, milho e fazenda e segredos do mar. Porém, em um certo dia, eu descobri um site novo, o youtube. Logo de cara, encontrei os vídeos nada a ver como Havaiana de pau, e eu me encantei em saber que eram outras pessoas que postavam vídeos. Após, sei lá, uns 4 dias de youtube, encontrei um canal que mudou literalmente a minha vida. O canal do Venom Extreme. Que, tio-san, o Venom Extreme mudou sua vida? Sim, eu pirei em ver Venom e os Aventureiros. Ver que ele postava vídeo dele jogando com os próprios amigos. Eu apenas sabia consumir todo aquele tipo de conteúdo, e não parava de pensar naquilo, até chegar em um ponto que eu definitivamente decidi ser igual a ele. Jogar Minecraft e gravar, quem nunca, né? Foi um caminho sem volta. Foram dias, noites e madrugadas jogando e me divertindo de uma maneira inexplicável. Foram tantas pessoas que eu conheci que hoje são apenas lembranças. Eu criei um canal pra isso. Mas, assim como todos que começaram no início de Minecraft, a qualidade não era nem um pouco legal. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Seus insanos, beleza? Tô aqui junto com o meu amigo de novo, né? E aí, cambada de pica... Não, canal errado. Se você pensou isso, canal errado. E aí, pessoal? Beleuza? É, nós tá falando pessoal, mas nós só tem um inscrito. É mesmo. E o inscrito, sou eu? Bom, o tempo foi passando e eu fui amadurecendo. E algumas responsabilidades vieram chegando. Como estudos e etc. Eu dei uma parada de uns 5 anos sem postar absolutamente nada. Eis que criei um canal chamado de... Comodo G. Um canal onde eu literalmente contava histórias da minha vida. De uma maneira que eu confesso que era bem vergonhosa. Fiquem com um trechinho aí. Eu sou o Comodo Tudo Suave como vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar como é namorar. Bom, pras pessoas que não namoram, basicamente eles devem pensar... Ah, namorar deve ser só a beijar da comida que tá tudo bem. E pra mim, que namoro há quase 2 anos já, eu tenho uma coisa a falar pra vocês. Realmente é verdade. Uma coisa que eu acho engraçado no namoro, e também chata, é quando eu tô com ela e eu pergunto assim... Oi amor, tudo bem? Tudo. E o que aconteceu? Nada. E fala o que aconteceu? Não aconteceu nada. Você sabe. Tá, chegou um certo momento que eu não tava mais feliz com aquelas histórias. E eu tava bem triste mesmo, eu confesso. Eis que criei um canal de legendas. Sim, apenas legendas de músicas tristes. E ele tá vivo esse canal até hoje. O Sad Translations. Bom, eu confesso que foi um bom e bom e bom tempo lá. Eu conheci bastante pessoas também, e muitas mensagens foram muito boas. Mas olha só, eu acabei desistindo por estar triste. E eu confesso que isso foi um erro bem grave pra mim. Pois, querendo ou não, todas as pessoas que estavam lá, eu simplesmente abandonei. Então, eu peço desculpas. Mas, vamos dar continuidade. Eu parei. Literalmente, eu parei de produzir, de pensar em vídeos e tudo mais. Porque eu tava literalmente pirando em postar vídeos. Eu só pensava em legendas e vídeos e músicas. Eu fiquei parado durante uns 4 meses. E depois de 4 meses, sabe quem foi criado? O meu canal. O Tio Sam. Bom, de lá pra cá já fazem 7 meses desde que criei o canal. Mas comecei a postar somente 3 meses após a criação. E, bom, olha o resultado. O resultado é o de exatamente hoje. Eu conheci tantas pessoas que um dia eu nem imaginaria falar um oi. Fiz tantos amigos que abri a cabeça pra pensar em algo pra vocês. Já cheguei até a pensar em desistir por um tempo. Mas, diferente do SED Translations, eu tive a ajuda de vocês. E com isso, me fez voltar ainda mais motivado. E, bom, essa foi minha trajetória. Pode parecer meio bestinha, mas... Acredite, foi bem difícil chegar até aqui onde estou hoje. E eu quero falar pra vocês que... Nossa trajetória estamos escrevendo um dia após o outro. E só depende de nós fazermos ela a melhor trajetória de todas. Espero que vocês tenham gostado, pois deu muito trabalho pra fazer. E, de verdade, eu gostaria de agradecer a vocês por todo o apoio. Eu amo vocês e até a próxima.